Música Torcília, que o nosso brilho, do nosso amor, ilumine os nossos dias. Que nós possamos terminar a nossa vida juntos, porque assim é a nossa lei e a nossa vontade. Romeu, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para confirmar aquele dia lá na Nossa Senhora da Aparecida, 23 de maio de 56, que a gente fez um compromisso que continuaria nos amando um ao outro, e na presença de Deus, e que esse compromisso nunca esqueci. E mais um dia eu tenho para te dizer que quero te agradecer por todo o carinho que você tem tido comigo, esse tempo todo, que eu sei que não fui fácil, não sou fácil, e você sempre me tolerou. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito, não é maior que o nosso amor, nem mais bonito. Me desespero ao procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito, nada é maior que o nosso amor, nem mesmo o mar, nem o infinito. Nada é maior que o nosso amor, nem mais bonito. Me desespero ao procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, Legenda por Sônia Ruberti